Fala aí pessoal, aqui é quem fala da FFGames e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui trazendo uma gameplay da primeira parte de Just Cause 3. Eu vou jogar pela primeira vez. Just Cause 3 jogando pela primeira vez. Então vamos lá. Square Enix, esse começo é muito legal. Gráficos bonitos. E eu chamo esses gráficos de pontilhado, que parece que é um monte de pontinho. Ó, rico estilo. Então vamos lá. O gráfico do jogo está muito bonito. Talvez no PC não fique tão bonito, né? Que eu streamo. Então vamos lá. Esse ano é só online. Um ano depois. Pessoal, eu vou cortar então os Loons aqui. E quando acabar o Loading, eu volto. Fui! Ih, começou. O show do gráfico continua a comemoração da Semana de Irabelo em Médici, cidade turística localizada no Mediterrâneo. As celebrações anuais são realizadas em homenagem ao chefe de estado que controla a cidade, o general Sebastiano de Irabelo. O bonito mapa é isso que controla o Duimiguer. Obrigado, Duimiguer. De novo como um. Pronto Explosão evitada Dima ao marcha Ocunho de ferro do general Tiravello Continua firme após diversas denúncias Infundadas de violações dos direitos humanos Há negações de que alguns dissidentes São escravos Nas minas de minério exterior E como outros Para simplesmente desaparecer Meu detonator Ninguém deveria usar O poder do babado Rosa Manuela General Tirravel De nada filho De nada Tom Sheldon General Tirravel De nada Muito massa a música no começo Combinou bastante até com a tranquilidade Eu acho que o Rick explode as coisas Tipo uma música tranquila Enquanto tudo explode Agora uma conferência de imprensa Com o próprio general Tiravello Posso ficar sentado enquanto terroristas Que monte de bosta seca Acredita nesse cara Chegando na área em 4 minutos Bom dia De nada Só ver o troço Acorda Rick É hora do show Sheldon Cadê as belezinhas? Vai saber cara Talvez nem tenha belezinhas Isso é para os rebeldes? Ou para o Tirravel Um ao outro Um ao outro É meio difícil de lembrar tudo Nada mudou desde banal Não podemos fazer nada Sebastiano Tirravel Está sentado numa pilha de bavaria O que faz dele O melhor amiguinho da agência Era a minha casa Sheldon Bom Aproveite a volta ao lar então E aí Não esqueça das 45 Então você vai ver aquele seu amigo Não é? Estou meio bêbado parece Bom Bom Vamos pousar logo Isso deve resolver E agora? Ou O que está pensando em fazer? Algo Sutil Sutil Vamos lá Vamos lá Let's do it Nossa 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 Tá bom então Já começa a explodir no tudo Tá pegando fogo É o maldito estande de tiro ali em paz Aqui é a vontade Ihuuu Eu já tinha jogado até um pouco do jogo Porque quando você está baixando Antes de ele baixar até 100% Ele te dá tipo uma versão demo Para você ficar numa ilhazinha jogando lá Só que não tem muita coisa que explodir aqui Vamos ver o que mais Ai Olha Tem uma anti-aérea Olha Deu Olha a ponte Não Eu derrubei a ponte Nossa véi Quase que eu me matei Eu não sabia que dava dano Ai Acabei com o avião Quer ver? Quer ver isso? Não Nossa véi Caça quase Não 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 É melhor não estar morto Eu espero mesmo Paraquedas agora Olha que transição de uma música para outra Nossa tem que ir tudo isso a pé Não dá para usar o gancho ainda não Ah Ah Ai Quem fala It's my Mario It's me Mario Olha uma rock chick no chão Deixa eu ver o que tem aqui Pegar Vamos pegar Ok Ah Subia tudo isso só de paraquedas vai ser chão Eu subia de wing De wing De wing De wing suco essas paradas aqui Na versão de minho ali que eles davam de minho Olha as ideias Ai Sejedo Meu deus que demora para carregar CG Ai carregou Hahahaha Hahahaha Riko Quanto tempo Anos Você chegou na hora A milícia de Iravelo teria lhe matado, com certeza. Bom trabalho, Mario. Vejo que aprendeu uns truques novos. É, você não está nada mal. Ainda não se protege. Você sempre deve se proteger. Isso é insanidade pura. Eu vi você vindo do avião. E aí você foi tipo zubá, zubá. Isso foi incrível. Você voltou, eu fico feliz. É bom te ver também, Mario. Os rebeldes estão em apuros. Nós temos que ir. Ei, Mario. Eu dirijo. Eu dirijo. Eu no volante... É boas. Vamos lá. Esses loadings demoram muito. Até para CG demora. No mundo aberto não tem esses loadings mais. Demora, velho. Cri, cri. Cri, cri. Aê! Aê, carrinho. Daí naquela versão que eu falei para vocês que eu podia jogar. Tinha só um tipo de veículo, que era o carro. Aí, vamos lá. Mano, é difícil controlar esse troço. E aí, bum. Ah, agora peguei o jeito. Saiu de mão, né? Nossa, velho. Quanto? Não mesmo. Nossa, eu ia bater nos caras aí. Ia fazer que nem no Halo. Que jogo doido, velho. Ai. Eu sou recupado. Quer dizer, Mario. Tá bom. Fica quieto. Eu atiro. O cara atirando, velho. Perseguição é. Fica quieto. Ah! Ah, não é tão fácil controlar isso. Nossa, velho. Explodiu o carro do tio. Ih, a porta está aberta. Vem pra dizer. Sai pra lá. Vou empurrar vocês no penhaço. Que eu vou virar por ele. Buu. Isso é difícil controlar esse carro. Principalmente quando tem dois caras atirando. E eu vou lançar pra fora da pista. Tá, vambora. O carro é meio industrutível. Industrutível, tá, sir? Por favor. Tio. Aaaaaaah. Deixa eu usar a base. Aposto que o canhão ainda funciona. O canhão ainda funciona? Ahem. Acho que eu sou um tanque, não é mesmo? Ah, não atira. Ah, tá pensando que era que nem no rei, no botão. O botão de atirar é totalmente diferente. Ah, o bot desapareceu. Não sei se eu posso chamar de bot, eu diria. Acho que bot. Isso é difícil pra controlar. Ah. A mira fica se movendo muito rápido. Só que o meu é muito ruim. Vamos, uma metralhadora pra não estragar o carro. Ah, e depois tem que ajustar a sensibilidade, velho. Tá muito ruim. A câmera fica voltando pra trás. A câmera é chata. Ah, vai, Mário. Acho que já pode sair, né? Tá. Vamos ver mais um ano carregando, mais um ano de assiste. Ai. Nossa, já ficou de dia. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer, não, que eu não saiba, porque eu já vi vídeos. Ai, a gente vai pegar o helicóptero agora. Ai, meu Deus. Que barbeiragem. Ah, é difícil controlar, mas vamos. Ah, fácil, sim. Ah, tá difícil, né? Como é que você vira pro lado, ele vai embora. A nova voz da rede de notícias do general. Sua única fonte legal de notícias atuais. Foi registrada mais uma semana de rabelo bem sucedida. Alguns pequenos relatos sobre manifestações anti-governo. Mas temos tropas a caminho para destruir concretamente os últimos fogos de resistência neste momento. Recarrega, recarrega. O cara brancou uma arma ali com a gente. Suba na torre e vá para a arma! Puxar a mira aqui não dá? Puxar a mira aqui não dá? Ah, vou! Aí... Aí vou... Apressar a torre aqui... Torre... Os caras vão batendo no helicóptero! Seu bull! Espediu meu helicóptero! Nossa velha, que ação elétrica! Tem um... Ah, eu já sei o que eu vou fazer! Eu já tive vontade de fazer esse, vou fazer! Me dá esse helicóptero! Ninja mesmo, só ele! E agora? Meu Deus! Opa, opa, opa! Calma, calma! Não, 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 não! É difícil, é difícil! É difícil! Esperei que a gente controlar esse tempo! Tá, onde é que tem inimigo? Ué! Opa! É difícil! Ai, burro! Botão errado! Botão errado! Botão errado! É porque... Eu apertei... Botão errado! É, foi isso! Ah, olha o tiozinho Morre Aí Aí, vem, joga uma granada errada Boa Aí, o que falta? Ah, tem mais gente aqui Eu deveria ter ficado na torreta Não, é mesmo, é mesmo Tem arma aqui Conseguimos, você viu? Quer dizer, eu consegui, você ajudou um pouco Mas somos um bom time, hein? Frigo e companhia Só falta o filme da dupla dinâmica Uau, eu tô demais Ah, aí está você Dima, Dima, ali o mar ao Marsri O rádio não quebrou Esse modelo do gancho é velho Antigo, hora de atualizar Venha me ver quando é desequível Ou seria executável Hum Ou o mar de desequilíbrio Dima É, bom te ver também, Dima Ah Ah não, o jogo é muito zoio Tá, então agora a gente vai ter que colocar o gancho novo, né? Esperar o loading Meu Deus Véi, esse loading aqui é muito chato Eu disse que ia pular os loadings, né? Esses loadings aqui não Mas Eu vou fazer mais um episódio Depois desse Só que daí se vocês quiserem Eu vou fazer série Mas eu só vou fazer os dois primeiros Só pra vocês conhecerem o jogo e tal Aí, missão concluída Ok, bem-vindo Então pessoal, eu volto no próximo episódio É, amanhã Não, lembrou É, na hora que esse vídeo for Então Pra vocês verem Se vocês quiserem série Já vão falando aí Conforme os dois vídeos Se vocês quiserem série Eu faço Então foi isso Obrigado por terem assistido Falou E Tchau Tchau